Com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Leonardo Pizziani, do PMDB, e Otávio Leite, do PSDB. Deputado Otávio Leite, o PSDB se encontra ainda indefinido na eleição, a sucessão do governador Sérgio Cabral. A todo dia a gente ouve uma declaração de que o candidato pode ser Bernardinho. E ele, a mulher dele, disse que não, que isso é uma loucura, ele disse que mais ou menos, que ele não pensa nisso, mas quem sabe. Me parece que essa semana Bernardinho pediu mais um tempo ao PSDB, disse que vai se definir depois do carnaval. Me conta essa história, deputado. Olha, trata-se de um nome da sociedade, todos nós respeitamos muito, vencedor, aguerrido, organizado, disciplinado, enfim, mobilizador. Tudo isso que sabemos sobre as qualidades dele. E, de fato, sim, ele, convidado que foi pelo senador Aécio Neves, ele pediu mais um tempo para refletir. Então, ele deve estar, sim, pensando bastante, né? Eu estou animadíssimo que ele possa ser candidato. Deputado Leonardo Pizziani, a chegada de um concorrente como Bernardinho, ou seja, um nome que, fora dos quadros políticos convencionais, pode, de certa maneira, desestabilizar a eleição, porque é um, assim, um candidato com um perfil totalmente diferente dos demais. Olha, eu não acho que possa desestabilizar a eleição. Acho que, quanto mais candidatos tiverem, melhor. Mais as propostas serão debatidas. O presidente é um nome da sociedade, não foi ainda testado na política. A população, de modo geral, o conhece como... O treinador. O treinador e não como político. Mas vai ser preciso conhecer as suas propostas, conhecer o seu desempenho político. Mas eu creio que, quanto mais candidatos tiverem, é melhor para a democracia. O debate é feito da melhor forma e isso ajuda a eleição. Deputado Leonardo Pisciani, como é que está a candidatura do PMDB, do vice-governador Pesão? Quer dizer, após o divórcio com o PT no Rio, quer dizer, um divórcio ocorrido sete anos após o primeiro momento, o enlace, ou seja, sete anos de convivência, agora o PMDB, sem mais o PT em sua companhia. Enfim, como é que é isso do ponto de vista eleitoral? Isso pode trazer algum tipo de prejuízo ao PMDB, deixar de ter o apoio do PT? Eu te diria que, na prática, nos últimos tempos, trouxe benefícios ao PMDB. Acho que foi ruim o PT ter saído, o ideal é que a aliança tivesse se mantido. Mas houve uma decisão do PT de buscar o seu caminho após sete anos participando do governo. Mas você veja, Ricardo, que depois que o PT saiu, três novos partidos chegaram à aliança do governador Pesão, do nosso candidato, vice-governador Pesão, que hoje já conta com 14 partidos. E o PT não tem nenhum partido que o apoie até esse momento. Então, eu te diria que a candidatura do Pesão vai muito bem. O Pesão tem andado o Estado de ponta a ponta. Ele ainda não é conhecido pela integralidade da população do Estado. Então, ele tem andado, ido aos municípios, aos bairros, feito reuniões, conversado com as pessoas, para que as pessoas possam chegar no período eleitoral conhecendo ele melhor. E eu não tenho dúvida que o Pesão, que é um quadro preparado, prefeito, já foi vereador, prefeito, já foi o melhor prefeito do Estado. A candidatura do Pesão vai ser uma candidatura exclusivamente de continuidade do governo Sérgio Cabral? A candidatura do Pesão é uma candidatura para garantir aquilo que deu certo, por exemplo, a política de segurança, a política das UPPs. e avançar naquilo que ainda é necessário avançar. O Estado avançou muito nesses últimos sete anos. O Rio de Janeiro era um Estado, há sete anos atrás, desacreditado, falido, que pagava o seu servidor no vigésimo dia de cada mês, que não tinha crédito e que era o último da fila em recebimento do recurso da União. Nós invertemos esse quadro. O Estado conquistou a realização de grandes eventos, como a final da Copa do Mundo, as Olimpíadas, passou a ser o primeiro da fila em recebimentos de recursos da União e atraiu um sem número de investimentos privados. O Estado hoje tem desemprego abaixo da média nacional, renda acima da média nacional e cresce mais do que a média do Brasil. Então, será de continuidade para garantir esses avanços, mas ele irá também buscar aperfeiçoar o que ainda não deu tempo de ser aperfeiçoado. Deputado Otávio Leite, todo partido quando lança uma candidatura, obviamente, que ele tem uma proposta diferente para o Estado. O STB, com uma candidatura própria, produziria um governo? Em que medida diferente do governo Sérgio Cabral? No estilo de fazer política, certamente, você teria uma diferença muito clara, né? Uma presença muito mais viva nos lugares, nas ruas. Eu acho que a preocupação com o desenvolvimento econômico seria um ponto indispensável, né? A educação e o desenvolvimento econômico são um dinômio aí que produzem a estrada para uma sociedade mais justa. Nós teríamos que, naturalmente, debater com detalhes cada um dos pontos, tendo algumas ideias, certo? Assim, muito próprias do eixo de pensamento do partido. De muita responsabilidade fiscal, significa dizer, de não gastar mais do que pode, de não endividar o Estado à toa, de realmente fazer com que os exemplos de gestões que nós tivemos, seja em São Paulo, em Minas, que estão aí revelando muitos bons resultados, sobretudo na educação, no desenvolvimento, isso tudo poderia se reproduzir aqui. Mas eu acho que seria uma transparência, seria uma novidade, seria algo que valia a pena ser experimentado no Rio de Janeiro. Uma prática política diferenciada. Deputado Leonardo Piscini, volta e meia, se fala que o PMDB do Rio poderia liderar uma rebelião diante da questão do divórcio com o PT, diante do resultado já obtido, já não há mais o que se fazer, o partido já deixou o governo. Divórcio consensual ou divórcio litigioso? Quem pode responder melhor é o deputado Piscini, se foi litigioso ou consensual. Agora, dizem que o PMDB do Rio poderia apoiar uma outra candidatura presidencial. Seria ali uma sessão que seria conflagrada e que, portanto, não seguiria a aliança nacional. Há essa possibilidade? Ricardo, o PMDB do Rio, ele apresentou na convenção nacional do PMDB em 2013 a seguinte moção, de que nós não aceitaríamos a realização de palantes duplos no Estado. Portanto, nós teríamos como candidato presidente um candidato que estivesse exclusivamente conosco, para que a gente pudesse afirmar ao eleitor a política de parcerias que norteou. Mas isso vai acontecer inevitavelmente. Temos quatro candidatos da base. Então, certamente, o PMDB não estará nessa aliança, porque nós não ficaremos numa aliança com palantes múltiplos. Nós ficaremos numa aliança que tenha palantes exclusivos. Ainda está cedo para dizer qual candidatura apoiar, mas, certamente, nós não ficaremos na neutralidade. Certamente, nós tomaremos, no momento apropriado, uma posição que resguarde aquilo que a gente tem achado importante para o Estado e, aliás, no desenvolvimento econômico. O Rio de Janeiro cresceu mais do que São Paulo e Minas Gerais, que tinha tomado o segundo lugar do Rio de Janeiro como segunda maior economia do Brasil. Nós retomamos. O Rio de Janeiro voltou a ser a segunda economia e deixou Minas Gerais, novamente, na terceira posição. Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer esse caminho. Então, nós apresentaremos, no momento apropriado, uma decisão. Mas, certo é... Quatro candidaturas da base. A candidatura do Pezão, a candidatura do Rydberg-Fair, do senador Rydberg, pelo PT, candidatura de Garotinho, que também é do PR, partido da base, e a candidatura do senador Crivella. Ou seja, são quatro candidatos da base, quatro palantes, e o presidente do PT, Rui Falcão, tem tido contato individualmente com todos os candidatos, tentando exatamente construir a possibilidade de quatro palantes do Rio de Janeiro. O PMDB do Rio de Janeiro vai, como eu afirmei aqui, vai manter a posição que tem tido clara, as claras, desde o ano passado. Nós não estaremos num palanque múltiplo. Nós aprovamos isso por unanimidade. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Existem diretórios do PMDB, o diretório da Bahia, o diretório do Rio Grande do Sul, do outro estado do Ceará, que aprovaram também indicativos nesse sentido. Eu estou com um minuto de encerramento do programa. Eu queria saber o seguinte, e antes disso, há a possibilidade do senhor e do deputado Otávio Leite de estarem juntos na situação presidencial? Possibilidade há. Ou seja, o PMDB do Rio ia apoiar a S. Neves? E acredito e espero também que haja a possibilidade do deputado Otávio Leite, que é um grande quadro, está conosco também na eleição de Fasão. Existe essa possibilidade, deputado Otávio Leite? Nós faremos no Rio de Janeiro o que for melhor para a candidatura de S. Neves à presidência da República. Muito obrigado, deputado Otávio Leite, pela sua presença mais uma vez no Jogo do Poder. Satisfação e preste atenção que esse ano vai ser muito vigoroso, muito importante para a história do Brasil. Obrigado a vocês e obrigado também a todos de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. O Jogo do Poder.